O presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da cerimônia de promoção de oficiais generais e destacou o papel das Forças Armadas para o país. As Forças Armadas são formadas pela Marinha, Aeronáutica e pelo Exército. Sob a autoridade suprema do presidente da República, cumprem o papel constitucional de garantir a lei e a ordem, defender a pátria e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Também tem a missão de preservar a soberania nacional e a integridade do país. Prestam, por exemplo, assistência às comunidades atingidas por desastres naturais e, recentemente, atuaram no combate à pandemia de covid-19 em todo o país. Ao participar no Palácio do Planalto da cerimônia de promoção de oficiais generais, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do papel das Forças Armadas no país. Os senhores são a âncora do nosso país, sempre presentes em quaisquer situação. Isso traz tranquilidade para o governo, para os seus ministros, na certeza de que o trabalho dos senhores é revertido para todos os 215 milhões de habitantes.